Você aí, que tá cansado de ver as contas se acumulando, sonhando com aquela viagem que parece cada vez mais distante e se perguntando como garantir um futuro melhor pra você e a sua família. Tá passando por isso, né? Então, ó, presta muita atenção, porque o que eu vou te revelar agora pode ser a chave pra você transformar a sua realidade. A falta de dinheiro pra pagar as contas, viajar ou cuidar da família é uma dor real. E eu sei como isso pode ser angustiante. Mas a boa notícia é que existe uma forma segura e garantida pra você mudar essa situação. E hoje eu estou aqui pra compartilhar ela com você. Seja você um estudante, seja você alguém que trabalha ou até mesmo que está desempregado. Independente da sua ocupação ou conhecimento, eu sei que você é alguém que tá perdido sem saber mais o que fazer pra ganhar dinheiro. E hoje eu tenho a receita pra você. Trabalhar como freelancer e fazer pelo menos mil reais por semana em casa. De verdade, tá? Então se você é algum prestador de serviços e quer encontrar mais clientes, esses sites te ajudarão. Ou se você nunca vendeu nada, nem tem um produto, esses sites também te ajudarão. Então você fica aqui até o final, porque eu também vou te passar o planejamento pra você chegar em mil reais por semana de forma rápida. Como bônus, eu ainda vou te entregar o site que eu mais uso hoje pra ganhar dinheiro em casa. Na minha opinião, é o melhor de todos e eu vou fazer isso aqui ao vivo junto com você. Pra você ver que é sério, que realmente funciona e que realmente paga. Mas antes, além de te entregar tudo isso, como eu sei que você quer ganhar dinheiro rápido, aqui nesse vídeo eu também vou liberar o acesso gratuito do meu curso. Onde eu mostro como que eu faço aqui pra ganhar mil reais por dia na prática. Com essa aqui, que é a minha principal fonte de renda hoje. Então pra você liberar o acesso gratuito, você clica no primeiro link que eu vou deixar na descrição ou também no link que eu vou deixar no comentário fixado. Você clica, me chama no WhatsApp e eu vou te enviar pra que você consiga entender na prática e começar a aplicar junto comigo. Então agora que o recado tá dado, vamos em frente. Olha, eu vejo muita gente reclamando de desemprego por aí. Mas a verdade é que na internet as oportunidades são infinitas. Não é à toa que eu estou aqui pra compartilhar com você cinco sites repleto de pessoas e empresas que estão procurando por trabalhadores como você. Desempregado na internet não existe. E o primeiro passo é você se inscrever aqui nesse canal e dar o like aqui nesse vídeo. E agora que eu sei que você já fez isso, vamos ao que interessa. O primeiro site é o Orkana. Esse é uma das plataformas de freelancers mais populares do Brasil. E aqui no Orkana você pode tanto contratar quanto trabalhar também. Ah Thais, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho conhecimento. Sabe o que é bom aqui? É que nem todos os trabalhos exigem experiência. Por exemplo, aqui tem uma pessoa que simplesmente precisa de alguém pra adicionar contatos pra ela em um grupo do WhatsApp. Olha isso, precisa de experiência pra fazer isso? Então ó, na descrição ela fala, eu vou te mandar os contatos e os grupos, você só vai adicionar e ela está disposta a pagar 100 reais por dia. Aqui está 250 reais, porém ela fala que paga 100, tá? Mas independente ainda é um bom dinheiro, você não precisa de absolutamente nenhuma formação pra fazer isso aqui, qualquer pessoa pode fazer. E essa plataforma aqui, ela oferece uma variedade gigante de projetos em diversas categorias. Como design, programação, redação e até mesmo marketing. E se você preferir, você pode filtrar por categorias, modalidade, regiões e você encontrará diversas oportunidades que talvez você nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso. Então se você tem um conhecimento mais específico, como por exemplo, edição, você pode vir aqui, se cadastrar como um editor. Sempre que alguém entrar no Orkana buscando um editor, o Orkana vai te indicar. E pra usar é simples, você não paga nada, basta você entrar nesse site, criar o seu cadastro gratuito, preencher as informações solicitadas e pronto. Segundo site é o GetNinjas. Essa plataforma aqui, ela foca em serviços offline, como pintura, encanamento, limpeza e vários outros. Basicamente, ela conecta prestadores de serviços com clientes do Brasil inteiro. Então se você é um marceneiro, por exemplo, e tá precisando, tá querendo mais clientes, você pode vir aqui e se cadastrar como um profissional e colocar o seu serviço aqui dentro. Assim, toda vez que alguém precisar de um marceneiro e vier aqui dentro na GetNinjas, vai buscar por marceneiros, o GetNinjas vai te conectar a esse cliente. Eu mesmo já contratei diversos profissionais com a GetNinjas, principalmente quando eu me mudei e eu não conhecia ninguém aqui. Então, pintor, marceneiro, encanador, tudo isso eu encontrei através do GetNinjas. Aqui tem absolutamente tudo. Se você é uma professora ou se você conserta equipamentos em geral, você pode e deve usar o GetNinjas para conseguir novos clientes, ou até para monetizar o seu conhecimento. O próximo site para trabalhar em casa é o Meu Redator. Uma plataforma dedicada a conectar redatores com pessoas que buscam conteúdos de qualidade. Esse é um site muito bacana para os freelancers especializados em redação. E ele te permite escolher trabalho de acordo com as suas habilidades. Então, se você é alguém que gosta de escrever mais sobre inteligência artificial, lá dentro tem pessoas que precisam disso. Ou se você é mais especializado em roteiros para vídeos no YouTube, lá dentro também tem pessoas que precisam desse serviço. E para cadastrar, basta acessar o site e apertar nesse ícone e em seguida entrar como redator. Preencher as informações e pronto. O quarto site é o Vinticom. Esse é mais um site de freelancer incrível que você encontra de tudo. Por exemplo, tem gente ganhando dinheiro aqui criando e-books, livros digitais. Olha só, vou criar seu e-book com ilustrações. Thaís, mas eu não sei criar e-book. Olha, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro passo a passo como que você cria um e-book em menos de 5, 10 minutos com inteligência artificial. E aqui você vê que tem não só uma, mas várias pessoas cobrando de 20, 50 reais para criar um simples e-book. Simplesmente porque essas pessoas não têm tempo de criar. Então você pode ganhar dinheiro com a falta de tempo delas. Então se você assistir esse vídeo, que eu vou deixar até aqui abaixo na descrição, e aprender a fazer um e-book de graça, você pode vir aqui no 20 Contos, se cadastrar e começar a ganhar dinheiro com essa habilidade. Além de e-book, tem muitas pessoas que ganham dinheiro aqui editando vídeo, criando artigos. E eu também já ensinei a criar artigos com inteligência artificial aqui no canal. Então você não precisa exatamente ser completamente experiente em algo. Você pode aprender e comercializar esse seu conhecimento. E eu recomendo você dar uma olhada porque às vezes tem coisa aqui dentro que você nem imagina que dá para ganhar dinheiro com aquilo. Lembra que eu mostrei? A pessoa que precisava de alguém para encher grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que você nem sabia que dava para ganhar dinheiro com isso. Então vale a pena você dar uma olhada, tanto nesse quanto nos outros, para se cadastrar e começar a ganhar dinheiro também. O quinto site é o meu preferido. O mais simples e, na minha opinião, o mais lucrativo de todos. Eu uso diariamente e eu vou até mesmo fazer um saque aqui agora, ao vivo, para você ver que realmente paga e é real. Então se você está pronto para descobrir, não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. E agora que eu sei que você fez isso, vamos continuar. O quinto site é a KiwiFi. Atualmente a KiwiFi é o site que eu mais uso e só hoje eu ganhei mais de R$500. Eu vou filtrar aqui nos últimos 30 dias para você ver. Foram mais de R$34.000, mais de R$34.000, o que dá cerca de R$1.000 por dia só na KiwiFi. Você pode se perguntar, Thaís, mas isso é realmente seguro? Paga mesmo? O que eu preciso fazer para ganhar esse valor? Vamos por partes. Eu vou vir aqui no financeiro para você ver que eu já fiz alguns saques de R$19.000, R$9.000, R$6.000, R$40.000. Eu vou fazer mais um saque aqui agora ao vivo para você ver. Eu já já vou mostrar isso lá na minha conta bancária. Então eu vou sacar R$2.000 só para você ver mesmo. Então R$2.000, solicitei aqui e eu vou confirmar. Prontinho, solicitação de saque recebida. E assim que cair esse valor na minha conta, eu vou mostrar para você ao vivo, tá? Bem, mas como exatamente funciona esse site? A KiwiFi funciona assim. Você é pago para promover produtos de outras pessoas. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Marketplace, que é onde tem esses produtos que eu posso promover. Por exemplo, esse aplicativo aqui de emagrecimento, Desafio Secar em 20 dias. Ele custa R$147, e por cada venda você pode ganhar até R$124, 60% de comissão. Já já nós vamos chegar nessa parte da venda. Vamos por partes. Mas o fato é, você não precisa comprar esse curso para você poder promover. Você não precisa ter e nem mesmo criar o seu próprio produto. Aqui já tem um produto pronto, que você pode se afiliar e ganhar aquela comissão que eu mostrei para você. Você também não tem que se preocupar em entregar. A partir do momento que você vende, o dono desse produto que vai cuidar dessa parte da entrega. Você só precisa se preocupar em promover para ganhar a sua comissão. E de todos os sites, isso aqui é a forma mais fácil de você iniciar um negócio na internet. De você ganhar dinheiro em casa. Para promover, basta você apertar em cima desse produto e depois aqui em solicitar a filiação. Aí você vem aqui em ofertas e copia esse link aqui, que é o link da página de vendas, que é o seu link de afiliado. É esse o link que as pessoas precisam clicar para você ganhar a sua comissão. Isso daqui realmente dá muito dinheiro. Como você pode ver aqui, foi mais de R$1.000, mais de R$1.000 que eu ganho por dia só na Qify. E como eu disse, aqui na internet não existe desemprego. Porque existem várias oportunidades. Eu te mostrei desde ganhar dinheiro enchendo grupos de WhatsApp, até mesmo como promovendo produto de terceiros. Então, talvez, não é o desemprego que existe. Você só ainda não conhece as oportunidades. Não conhece as formas de ganhar dinheiro aqui na internet. Mas esse vídeo é justamente para você entender, ver essas possibilidades. Que sim, é totalmente possível ganhar dinheiro com esses sites, sem sair de casa. Beleza, Thaís, mas como que eu vou promover e como é que eu vou ganhar a minha comissão? Como é que isso funciona? Ainda não entendi. Olha, existem diversas formas online de você divulgar esse link aqui para que as pessoas comprem de você. E você, de fato, consiga ganhar as suas comissões. Como, por exemplo, esse perfil aqui, onde ninguém aparece, não existe uma voz, um rosto. Ele compartilha vídeos que nem sequer é ele que cria. Esses vídeos ele pega de outras pessoas e reposta no perfil deles. Isso chama atenção dessas pessoas para a sua bio. E é aqui que contém aquele link que eu te ensinei a pegar agora mesmo. Mas preste atenção. Essa pessoa, ela não está aparecendo. Ela está pegando conteúdo de outras pessoas. E ela consegue vender dessa forma. É um Instagram, é uma página que está ativa. Eles estão fazendo isso ainda hoje. Significa que ele está ganhando. Senão, ele não iria continuar fazendo se isso não estivesse dando dinheiro para ele. Concorda comigo? E esse aqui é o link exato daquele produto que ele divulga. E todo mundo que chega aqui, clica e compra, esse afiliado aqui, essa pessoa, o dono do perfil, ganha a sua comissão. Porém, eu vou fazer melhor. E aqui no primeiro link da descrição, eu vou liberar para você o acesso gratuito do meu curso. Onde eu mostro, na prática, como eu faço mais de R$1.000 por dia. Está vendo? Isso aqui tudo são as notificações de venda da Kiwi Fai. E se eu entrar na minha plataforma de vendas, R$30.000, exatamente o que eu tinha te mostrado nos últimos sete dias, foram mais de R$9.000. Somente com essa plataforma, com a estratégia que eu vou liberar para você. Então, para você acessar isso aqui, para esse vídeo não ficar tão longo, você clica no primeiro link da descrição. Ou no comentário que eu vou deixar fixado. Me chama no WhatsApp lá, eu vou te enviar o material completo para você começar a aplicar agora mesmo. Inclusive, olha só, acabou de cair a transferência no valor de R$1.996 por conta da taxa. Eu saquei R$2.000, mas tem uma taxa. Inclusive, eu vou mostrar isso aqui no meu extrato, para você ver, que não é uma notificação fake. Olha só, valor de R$1.996 da Kiwi Fai. Exatamente aqueles R$2.000, com exceção da taxa que a plataforma cobra. Mas, para você ver que isso aqui realmente é possível, que paga, eu fiz aqui ao vivo para você ver o saque mesmo e como funciona. Espero de verdade que isso tenha te ajudado, pelo menos a entender que existem outras oportunidades e possibilidades para você ganhar dinheiro. Basta você definir e começar e aplicar, fazer até dar certo. Então, lembrando que eu vou deixar aqui o acesso gratuito do meu curso, para você acessar e ver como eu faço isso aqui na prática. Como eu ganho mais de R$1.000 todos os dias na Kiwi Fai. Fora as outras oportunidades que eu também te mostrei. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui nesse vídeo e até a próxima.